Quem chega em minha casa, trazendo alegria nas mãos, eu recebo com carinho, com amor no coração. Pode entrar que a casa é sua, é nossa e de quem quiser. Se faz bem pra juiz de fora, faz bem pra você e pra quem vier. Votorante em metástrofe, traz segurança, isso faz bem pra você. Ela cuida do meio ambiente, isso faz bem pra você. Ela traz oportunidades, mais emprego pra comunidade. Ela vem pra somar com a gente, pra fazer crescer de verdade. Projeto Polimetálicos, isso faz bem pra você. O futuro de juiz de fora, chegou pra gente vencer. Pra gente vencer.